Os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque, os moleque, os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque, os moleque, os moleque é zica Os moleque pode dar quebrada no rolê Cica, pode chamar que é nóis, tão envolvido nessa fita Quando ouve o pancadão, nego, não desacredita Põe os grave pra bater, me diz aí como é que fica Cica, vem daquele jeito que elas querem Liberdade desse mundo pra curtir com vagabundo Nato, todo malato, que bate o pé Põe no copo o São Tomé, e aí? Isso é sai do pé Chapa, vi os moleque passar Tem uns descendo o escadão e outros já tão na praça Quem é que vai buscar o drink? Aqui tem duas onças Vamos brindar esse rolê, mantendo a responsa E as mina grita, os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica As mina paga o pau, pede breque até emita Agora perceberam que os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica Em questão de segundo o bonde veio de repente É só moleque zica O bonde é chapa quente Quer se mover com a gente As mina atraente Não temos diferença, apenas somos diferentes Avisos recalcado, consequentemente Avisos invejoso pra sair da frente Pra ficar ciente que o som é potente aqui A lei é essa, olho por olho, dente por dente Enquanto os meninos na quebrada adolescente Leva no bolso uma paranga verde fluorescente Em diabetes, então chega na vida Não desacredita que os moleque é zica Respeito é respeito, cada um com sua brisa Atitude e humildade é o que o mundo precisa Faz justiça e liberdade, quem que veste a camisa Esquece o dia e o respeito, cê não compra com visa Salve, maloqueiro em casa Chama as mina, chama os farsas, joga as carne na brasa Olha as peita, olha os panos, que os muda e que traja Pela leste, norte, sul, oeste, ruas do graja Vem pau, lá na quebrada tem de ponte, jão Cê quer saber, a galeria é a fonte, jão Mas dá melhor lá estar de áudio, tá de polo, lá acoste Se brinda tuba aí nos picos sujos, fica em choque Os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica As vila pagufa, o pé de breque até imita Agora perceberam que os moleque é zica Os moleque é zica Felicidade é a maior das conquistas Ninguém tá aqui pra ser herói, nem pagar de artista Nossa festa é da vitória, tamo junto na pista Se quer entrar na área VIP, deixa o nome na lista Essa é a dica dos moleque é zica Hey, os moleque é zica As vila pagufa, o pé de breque até imita Agora perceberam que os moleque é zica Os moleque é zica Os moleque é zica